Essa é a minha casa, só que ela é um pouquinho feia. Pra ela melhorar, eu vou ter que passar por seis níveis, fazendo seis missões diferentes. Será que minha casa algum dia vai virar uma mansão? Nossa, a minha casa ficou linda, agora ela já tá quase terminada. Só vai faltar eu colocar esse vidro aqui, pra não entrar nenhum bicho à noite. Ainda bem que pra lá já tem o deserto, e vai ser fácil, fácil pegar areia pra colocar vidro em tudo. E a localização ainda é ótima, eu até fiquei perto da vila, olha só. Tá pertinho de tudo. Já vamos lá pegar areia pra finalizar então. Só tem que ir rápido, porque tá quente demais hoje. Mas pera lá, o que é isso daqui? Eu nunca vi isso daqui. E olha que eu peguei muita terra daqui pra fazer a minha casa. Nossa, tá parecendo o eu. Olha só, parece que eu tô fantasiado de várias coisas. E ainda tem esses botões aqui. Será que acontece se eu apertar esse botão? Tô ansioso demais, parece ser muito legal. Olha só pra isso, vai. Vamos fazer o teste. 3, 2, 1, tá viajando minerador na área. Eu só tenho 1 minuto pra conseguir 20 diamantes. Acho que você deve tá achando que é meio difícil isso, né? Mas isso é porque você não viu essa super picareta que eu tô segurando. Dá só uma olhadinha. Ela quebra rápido e muitos blocos de uma vez só. Então eu acho que eu não vou ter muita dificuldade, né? Agora eu preciso correr. 1 minuto, tá contando. Diamante, diamante, diamante. Ferro não, eu quero diamante. Opa! Já achei um aqui, hein? Agora só faltam 19. 19 diamantes já. Só falta mais um. Vai, o tempo tá acabando. 5 segundos. Isso! Foi muito fácil. Nossa, foi muito fácil minerar aqueles diamantes. Quem me dera tá com a picareta ainda. Mas pera lá, parece que eu tô usando armadura de ferro. E olha pra minha casa! Nossa! Eu ia pegar vidro e agora o vidro já tá todo aqui. E ao invés de terra, ela tá toda de madeira. Aí vamos ver o que mudou. Aqui não mudou muito não, pra falar a verdade. O meu banheiro continua sendo aqui. A minha cama. Mas tem uma escadinha aqui pra cima. E também não tem muita coisa, mas... Olha aqui embaixo, parece que eu ganhei alguns itens. Eu ganhei uma cerca, umas flores, um sofá. Agora eu posso chamar gente pra vir aqui na minha casa e ganhar até uma privada. Agora eu não preciso mais usar aquele buraquinho. Inclusive eu vou deixar ela até aqui, ó. Porque é o ar livre, fica bem melhor. Olha, eu vou deixar essas cercas aqui pra ficar protegida. E essas florzinhas aqui em volta. Pra não ficar tanto cheiro depois de usar o banheiro, né? E o sofá agora eu vou deixar aqui embaixo. Mas primeiro eu vou tapar esse buraco, já que eu não preciso mais. E essa cama eu vou ter que colocar melhor, porque senão o sofá não vai caber. Então a cama vai ficar aqui. E o meu sofazinho aqui nessa parede. Prontinho. Agora já tem uma casa de madeira e até um banheiro lá em cima. Mas deixa eu voltar lá pra ver se tem mais missões. Eu acho que a minha casa deve melhorar cada vez. Ufa, ainda bem que tá aqui ainda. Eu acho que agora eu vou ser o rei. Tá cada vez mais melhorando. Nossa, onde é que eu tô? Olha só pra minha roupa. Será que eu virei um príncipe muito rico? E eu tenho um castelo todo pra mim. Você não tá falando sozinho aí embaixo de novo, né, moleque? Hã? Que, 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 quem que tá falando? Sobe logo aqui. Tá bom, tá bom, tô indo. Quem será que tá lá em cima? Eu vou é subir pra descobrir. Oxi, você que é o rei. Mas é lógico, quem que você esperava? Ah, eu esperava que eu fosse o rei. Então, então, quem que eu sou? Ha, ha, ha. Você é o rei? Você só pode estar de brincadeira. Você esqueceu quem você realmente é, né, Davi? Como que eu vou esquecer? Uma coisa que eu nem sei. Ai, ai, moleque. Pelo menos você já, você tá meio, você tá meio ruimzinho, né? Não vai esquecer do nosso plano, hein? Eu te contratei aqui e fingi que você é meu filho só porque você pega todo o dinheiro pra mim e assim a gente consegue controlar toda essa vila. Dinheiro? Controlar a vila? Mas o que que você tá falando? Ah, não vem de gracinha agora, não, ó. Os nossos itens tão lá embaixo, pega. E eu tô precisando de dinheiro porque tá com pouco ouro aqui. Eu tô precisando demais, hein? Ai, eu não sei do que você tá falando, mas tá bom, tá bom, tá bom. Ai, o que que esse cara tá querendo? Eu não tô entendendo. E ele falou pra pegar esses itens aqui. Essas coisas verdes? Que estranho. Mas tá escrito dinheiro? Será que é ferramenta de dinheiro? Deixa eu ir lá ver o que que isso daqui faz. Aparentemente, ele me deu umas armas diferentes aqui porque é uma espada de dinheiro, machado de dinheiro, picareta de dinheiro e tem até uma enxada de dinheiro. Eu não faço ideia do que isso faz. Deve ter alguma coisa com dinheiro. Deixa eu testar primeiro essa pá aqui. Vamos ver o que que ela... Ah, ela é boa. O quê? Eu achei que foi só uma pá. Mas, pelo visto, tá saindo dinheiro da areia. Olha só pra isso. E ela é super rápida. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ai, eu vou ficar com muito dinheiro. Essa pá é muito boa, mas agora eu quero ver o que que os outros vão fazer. Vamos ver esse machado aqui. Pra quem falou que a árvore não dá dinheiro, eu acho que tá todo mundo enganado. Já que tudo tá dando dinheiro, eu acho que essa picareta também vai dar. Vamos testar. Vamos lá. Nossa! Olha só o tanto que ela quebrou. O que que tá acontecendo? Essa picareta é muito boa. E além de quebrar um monte de bloco de uma vez, ela também dá dinheiro. Eu tenho mais de 100 reais aqui. Mas, pra falar a verdade, eu não quero dar ele pra aquele rei, não. Aquele rei lá, ele parece ser mó estranho e mó do mal. Porque ele falou que ele tá controlando todo o vilarejo. Então, eu tenho certeza que boa pessoa ele não é. Quem que eu podia, em vez de dar esse dinheiro pra aquele rei que tá lá em cima, aquele rei malvado, eu podia dar pros villagers, né? Olha só ele saindo da casa. Dá certeza que o rei controla todo mundo. Mas eu tenho que pensar na melhor forma de fazer isso. Eu fiquei várias horas minerando, mas eu acho que vai dar certo. Eu já conversei com o Golem aqui e ele vai tomar conta de tudo. Pode deixar, moleque. Eu coloquei todo o dinheiro que eu consegui. E olha só o tanto de baú que tem aqui. Eu tenho certeza que agora os villagers vão pegar esse dinheiro pra eles e vão conseguir se livrar desse rei malvado. Nossa! Eu não acredito! Olha só que casa gigante! Como que a minha casinha de madeira foi se transformar nessa casa maravilhosa? Ela tá muito linda! Ela tá até melhor que a casa dos villagers! Vamos dar uma olhadinha. Ela tem dois andares. Ah, olha aqui embaixo. Eu tenho até dois sofás agora. Então eu posso chamar dois amigos. Aqui no caso é só pra mim mesmo. Agora eu posso dormir todo jogado. Tá muito melhor que aquela laje da outra. Ah! O meu banheiro continuou sendo aqui. Mas tá muito bom! Eu já vou colocar um quadro aqui pra ficar... Não é um quadro muito bonito, né? Mas deve ser chique, né? É essa coisa de arte que todo mundo fala. Mas outro aqui embaixo na sala, então. Acho que é melhor um pequenininho aqui em cima mesmo. Não sei o que significa isso, mas tá bom. O importante é que eu ganhei uma TV. Agora sim eu vou poder assistir todos os vídeos daquele cara lá da Viajando, o nome dele. Inclusive, se você que tá vendo o vídeo agora, não é inscrito no canal, vai logo se inscrever. Porque os vídeos são muito bons, hein? Você não pode perder. E já deixa o comentário aí embaixo também. Escrito mansão. Porque eu quero ter uma super mansão até o final desse vídeo aqui. Agora é só colocar mais uma mesinha aqui. E essas cadeiras aqui que eu também ganhei. Agora vamos voltar logo lá que eu quero mais! Esse do rei aqui tava muito legal. Mas o do lado... Parece que o cara tá com a roupa toda rasgada. Eu não sei se eu quero isso não, mas... Mas o que eu mais quero é uma casa melhor, então eu vou ter que ir. Vamos, vamos, vamos. Nossa, onde será que eu tô? Pelo visto, eu sou um balfrago mesmo. E tô preso nessa ilha. Socorro, alguém me ajuda. Eu tô achando que minha missão vai ser fugir dessa ilha, mas como que eu vou fazer isso? Olha o tamanho dela. Acho que o melhor vai ser achar alguma pista aqui. Ó, tá cheio de animal. Olha só pra essa casa aqui. Mas não tá parecendo uma casa muito bonita. Na verdade, ela tá combinando comigo, né? Alô, tem alguém aí? Pelo que parece, não tem ninguém aqui. Mas olha só pra essa casa. Parece que foi toda pintada. Pintada não. Parece que outra pessoa também ficou presa na ilha e fez essas marcações. Olha só o tanto de dia que ela ficou aqui. Tá tudo escrito. Vamos ver o que ela deixou aqui. Ah, eu já comecei bem. Olha só esses itens. Eu tenho até essa espada pra me proteger. O que quero dizer? Eu espero que não tenha muito bicho aqui, porque isso não vai dar pra muita coisa. Opa, e ainda tem até uma carninha aqui. Agora tá melhorando. Eu acho que o melhor jeito de fugir dessa ilha vai ser pedindo ajuda. Porque eu sozinho aqui não vou conseguir fazer nada. Vai saber o quanto que eu vou ter que andar lá pra frente, no meio desse mar aberto, pra conseguir achar outro lugar. Isso se não for outra ilha abandonada. E essas árvores ali em cima me deram uma boa ideia de como pedir ajuda. Porque eu posso simplesmente escrever aqui. Olha só como vai ser fácil. Aqui eu já tenho um A. Com certeza vai dar pra ver de muito longe. Olha só o tamanho dele. Agora falta o J depois. Colocar aqui. Mas eu acho que agora a gente vai ter um problema. Porque as madeiras acabaram. Mas tá tudo bem, né? Olha o tanto de árvore que tem aqui. Eu acho que agora eu tenho o suficiente. Vamos lá. Só não posso errar essa escrita, hein? O J ficou legal. A gente tá perdido aqui. Acho que eu fui um pouco burro. Porque eu fui começar a escrever do lado da montanha. Agora eu vou ter que quebrar tudo isso. Ah, mas tudo bem. Acho que agora esse espaço vai dar. Socorro! Ainda bem que eu voltei. Foi difícil sair daquela ilha. Mas agora, além de ter saído da ilha, eu tenho essa casona aqui. E essa armadura toda de diamante. Vamos dar uma olhadinha na minha nova casa. Ah, não. Eu não acredito. Colocar a privada aqui é pra natureza também. Que bonitinho. E aqui dentro tem o meu quarto com vista para toda a vila. Na parte de baixo tem mais coisa. E uma piscina que eu já tô vendo ali. Aqui não tem nada, não. Mas olha só. Parece que eu tô cheio de imóvel aqui pra decorar essa parte de baixo. Mas agora eu quero ir vir aqui fora. Porque olha só pra essa piscina. Muito bom. Eu nunca tive uma casa com piscina. Mas agora vamos dar essa reformadinha na decoração. Que eu já quero ir logo pra próxima missão. E ganhar mais XP. Olha só pra isso. Eu já tô no nível 20. Eu vou fazer a minha sala aqui. Já vou colocar esse sofá aqui. Que é do lado direito. E esse do lado esquerdo. E ainda tem essas poltronas aqui, ó. Pra chamar bastante gente pra minha nova casa. Obviamente que eu vou chamar pra ir na piscina. E pra ver essa TV que eu tenho aqui. Fica aqui, TVzinha e pronto. Uma sala de TV completa. Agora vamos logo que eu quero mais missão. Agora eu achei interessante. Porque eu já tô com má fome. Afinal eu fiquei preso numa ilha, né? Chegou a hora de trabalhar no McDonald's. Feio hambúrguer. Nossa, olha só pra isso. Ah, eu não acredito. Finalmente abriu o McDonald's aqui na vila. Mas pera lá. Agora eu tô pensando melhor. Abriu o McDonald's aqui. Mas eu tô com a roupa do McDonald's. Será que eu vou trabalhar no McDonald's? E olha só. Hoje tá tendo até uma promoção pros villagers. Eles vão pagar só 50%. E ainda que eu não sou um villager. Nossa, olha o tanto. E todo mundo com villager escrito. Os villagers não perdem uma promoçãozinha, né? Ô menino, o que demora é essa? Anda logo que a gente tá precisando de você aqui. Nossa, é verdade. Acho que eu tô aqui pra trabalhar mesmo. E aquele ali deve ser o meu chefe. Ele não parece nem um pouco humorado. Com licença que tô chegando. Atendente da Viajando na Área. Qual que é o seu pedido? Eu gostaria de um hamburguinho, por favor. Hamburguinho não falta aqui. Pera lá. Ô carinho, tem hambúrguer? Pronto aí, já? É lógico que tem. Não tá vendo o que tá na tua frente, moleque? Ih, parece que todo mundo é mal humorado aqui. Mas tá tudo bem. Eu que vou trazer a diversão pra esse lugar. Um hamburguinho. Aqui, senhor village. Do jeito que o senhor pediu. Já comeu direto. Acertei a sua boca. Você tá louco, menino? Eu tô tocando comida nos clientes. Ah, desculpa, chefe. Mas isso não vai se repetir. Próximo. Eu gostaria de um hambúrguer, mas sem um hambúrguer. É isso. Mas daí sem hambúrguer, tá bom? Hambúrguer? Mas sem hambúrguer? Você quer dizer o pão? Não, o pão não. Eu quero um hambúrguer, mas sem o hambúrguer. Ah, é isso. Isso seria só o pão, senhor. Ah, então vai logo. Vai, o pão pode ser. Tá bom, então. Ô, 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 ô. Tem um só o pão aí, por favor? Só o pão, moleque? Você tá tirando com a minha cara? Eu faço esse hambúrguer tão gostoso e eu vou querer comer só o pão. Pois é, cara. Mas o que eu posso fazer? É o cliente que tá pedindo. Vamos pegar logo, vai. Obrigado, obrigado, obrigado. Villager, aqui, aqui, aqui tá o seu pãozinho. Isso aí, garoto. Tá começando a pegar o jeito, hein? Obrigado, chefe. Agora só faltam mais 89 villagers. 89 do primeiro dia de trabalho Vamos lá Próximo 6 horas e meia depois Pelo visto, todos os villagers já foram embora E aí, chefe, estou liberado? Na verdade, você está demitido Pode ir embora Demitido? Você está de brincadeira com a minha cara? Eu que não vou ficar mais nessas pelucas aqui, não Tchau para vocês, tchau, Waltz Clay Eu não acredito que aquele villager me demitiu Depois eu vou fazer tudo certo Mas se bem que está tudo bem, né? Olha só para o tamanho dessa casa Eu tenho uma mansão Finalmente eu ganhei uma mansão Uma piscina gigantesca Nossa, acho que eu não consigo nem nadar em tudo isso E parece que tem tantos quartos Tem tantos andares Eu vou ter que chamar a vila inteira para morar comigo Na verdade, a minha casa está ocupando a vila inteira Olha só para isso Vai daqui o comecinho da vila Já tem até o villager espiando ali Esses bandos de curioso Até ali, que é o final da casa da vila Mas ela é gigantesca demais Olha, eu nem acredito E além disso, ainda eu ganhei essa armadura de netherite A espada e o machado Os melhores itens aqui do Minecraft Você quer saber? Eu não vou nem olhar essa casa Porque eu sei que eu vou fazer a missão E vou ganhar muito mais Eu já estou no nível 70 O que será que eu vou ganhar no próximo nível? E agora parece que eu vou ser um bombeiro Está viajando apagando fogo, hein? Vamos lá Está viajando bombeiro e está na área E o que está acontecendo aqui? Corre! Corre! Chama o bombeiro Ah não, eu sou bombeiro O que está acontecendo daqui? Sai do fogo, gente Sai do fogo Vocês vão pegar fogo A casa está pegando fogo Está tudo pegando fogo aqui O que aconteceu? Ai, ai, mais um novato Como bombeiro de novo Vai salvar logo a casa do Valdes Clay, moleque Novato? O que você está chamando de novato? E, 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 tá, tá bom, tá bom Eu vou salvar, eu vou salvar Mas é melhor você ficar um pouquinho longe E as coisas vão esquentar por aqui Na verdade já estão bem quentes Olha só para isso Vai logo, moleque Para de enrolar Ainda bem que eu trouxe o meu canhão de vento Com certeza vai espantar todo esse fogo Vai, vai Eu acho que não está dando certo Eu estou jogando os villages longe Pelo menos sai daqui, galera Sai daqui Vocês não estão vendo que está pegando fogo Sai, sai, sai para lá, vocês Mas não adianta Ele não está fazendo nada com fogo E agora, e agora, e agora Não vai Usa água, moleque, seu burro Ah, verdade Eu tenho esses frascos aqui Vai para lá, village Eu estou trabalhando aqui, cara Ah, está dando certo Está apagando fogo Ah, mas é muito fogo Ah, mas com esse frasquinho vai demorar demais Você quer saber? Eu vou usar esse tanque d'água Só colocar aqui Bem melhor, bem melhor Vai, vai, apaga tudo E aqui em cima está pegando fogo Eu vou jogar água em tudo aqui Não quero nem saber É melhor água do que fogo Acho que agora eu consegui apagar todo o fogo dessa casa Apagar o fogo, moleque Você acabou com a casa Está toda inundada Ah, corre O que está acontecendo aqui? Por que está cheio de village? Eu só estava tentando apagar o fogo Sai daqui Mas espera lá Eu já voltei Então esses aqui não são villagers que estão bravos comigo Eu estou na minha casa E olha só que casa é essa Se deu bem, moleque Todo mundo gostoso Está todo mundo convidado Hoje vai ter festa E olha só Ainda ganhei uma jetpack Agora vai ficar mais fácil de ver como ficou a minha casa Nossa Olha o tamanhão dela de cima Ela é gigantesca Agora sim está maior que toda a vila Tem até esse jardim E esse espaço para churrasqueira Várias Acho que tem umas 500 salas ali embaixo E mais uns mil quartos Olha só para isso Com varanda Com tudo E ainda tem um jardim super fofinho aqui Eu não acredito Eu estou tão feliz Olha só para essa casa Mas faz muito sentido, né? Porque eu já estou no nível 100 Na verdade eu estou pensando aqui Eu estou perdendo tempo Vai que as missões somem Vamos voltar lá Minha casa está tão grande Que já está até aqui do lado Aparecendo que é o Sonic Essa vai ser a mais diferente de todas Vamos Mas andamos, gente Onde será que eu estou? Ou melhor Quem será que eu sou? Olha só para isso Eu estou parecendo com o Sonic Eu acho que eu sou o Sonic Porque olha só a minha velocidade Eu estou muito rápido Mas esse Sonic está um pouquinho diferente Eu acho que eu me transformei no Sonic do mal E aparentemente a única forma do mundo do Sonic ter ele de volta É se os girassóis do Sonic voltarem Esses daqui Então eu vou precisar plantar 100 girassóis E só assim o mundo do Sonic vai estar a salvo do Sonic X Rápido, 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 rápido Planta, 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 planta Agora já está bem melhor Olha só o tanto de girassol que já tem Mas eu estava vendo aqui Olha só essas armas do Sonic que eu comecei É a espada do Sonic Vamos ver se ela é forte Nossa, a vaca foi num hit só E além disso tem até a picareta do Sonic Eu acho que por ser do Sonic deve ser bem rápida, né? Vamos ver se é rápida mesmo Nossa! Nossa! Olha só para isso Você nem vê o bloco sendo minerado Mas eu estou perdendo o foco Eu preciso plantar logo esse girassol Está quase 5, 4, 3, 2 Agora só falta o último para tudo ficar ao normal Vai! Parece que eu já estou no nível 140 O que está acontecendo com a minha casa? Ela ficou toda verde Na verdade não é verde não Ela está toda de esmeralda E eu não sei porquê, mas todos os villagers estão na minha casa Será que é porque ela é de esmeralda agora? Gente, o que está acontecendo aqui? Alguém me explica Alguém me explica porquê está todo mundo na minha casa Valeu, Davi Boa festa, hein? Isso aí, Davi Está boa demais essa festa É verdade Eu chamei todo mundo para uma festa antes da casa mudar E agora que é de esmeralda Que todos os villagers vieram mesmo Mas já que está todo mundo aqui Por que você não vem também? Então deixa o like nesse vídeo E já coloca o comentário escrito Festa E vem logo para cá dançar com a gente Irru, vamos